Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, há pouco tempo nós recebemos aqui essa caixa aqui na empresa, né? E hoje nós vamos mostrar o que veio aqui dentro dessa caixa. Foi essa ferramenta aqui que é um cortador de faixa, né? Ela corta a placa em faixas, né? E ela é bem legal, pessoal, porque ela tem aqui, ó, medidas, né? Então você coloca aqui a medida que você quer cortar, aí você aperta aqui, tá? Você bota na medida, isso aqui é regulável, né? Você pode soltar de um lado, soltar do outro, você regula, ó. Ele vai até 60 centímetros aqui a medida dele, né? Pode cortar até 60 centímetros. Então, você regula aqui e você coloca a medida que você quiser, tá? Aí o que que acontece? Aqui ele tem as lâminas, né? Lâmina de estilete, você pode colocar um pedaço de lâmina menor. Nós colocamos a lâmina inteira conforme veio, tá? E uma coisa que eu achei bem legal, pessoal, esse detalhe aqui, ó. Vem umas rodinhas, tá vendo? Umas rolimã, que é pra você poder colocar e ela deslizar. Tanto aqui quanto aqui. Tá dando pra pegar aqui dentro? Aqui vem também três, ó. Três rolimãs pra você poder colocar aqui dentro, tá ok? E aqui encaixa a placa e você vai e passa o cortador, tá? Vem também esse apoio aqui também pra você colocar aqui, ó. Tem aqui um espaço aqui pra você poder colocar esse cortador, esse apoiador, tá bom? Então, agora a gente vai... O Alexandre vai me ajudar aqui segurando a placa aqui pra gente poder fazer o corte e mostrar pra vocês como é que funciona. Pessoal, conforme vocês podem ver, a lâmina cortou aqui, ó. Riscou aqui desse lado e riscou desse lado. Então, torna mais fácil o nosso corte, ó. Então, é uma maneira, pô, legal também de você poder fazer cortes na tua placa. Muito legal mesmo, tá bom? Então, fica a dica aí pra você que, como eu, é louco por drywall. E aí E aí E aí E aí Obrigado.